Comodam porque eu vou na prada, gajo sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Bora, vocês vão ficar também aí até Como hoje as três já estavam mais cedo Disposta, já vão no carro A gente vai voltar só para a gente Vou me estirar agora A madrinha não é estudante, mas ela estava de pé Está me ajudando, então tem que ir no carro comigo Bora agora entregar o resto dos convites Vamos ver Que bofe, seu amigo É, meu amigo, tá lá, espera aí Tá ouvindo alguém falando? Tá ouvindo alguém falando? Tô ouvindo não É o que, eu não Eu também não tô vendo ninguém falando não Vou colocar aqui na tela agora, tá? Três aqui, só vai dois daqui, tá? Vou colocar aqui Daqui Vou colocar na tela agora Quem é que vai comigo, quem não vai E eles vão estar votando sem saber Tu vota em quem? Andi Tu vota em quem? Eu voto em Miguel Eu voto em... Andi Que difícil Que difícil Daninha Ele vai, veja Andi Andi Não vai comigo Vamos lá agora Você vota em quem? Aí eu fico, né, ainda Daninha Vota em quem? Miguel Daninha 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 Catlin 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 ganhou Catlin Aí empatou Empatou? Empatou agora, Daninha Quem votou em Catlin? Quem votou em Catlin? Eu Dois Dois Três Três Quem votou em Té? Cinco Vai comigo E o Rush vai no outro carro Bora Bora, bora, bora Ai As dificuldades na vida Mas não vão me vencer Bora, 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 bora Tamo vindo agora Entregar meus convites Que eu não ia ter convite Meus convites eram dos carregadinhos Mas aí eu tô até me estranhando Eu socializando com as pessoas Eu já levei tanta pancada na vida Que eu me frustrei de ser humano Aí eu tô conhecendo um novo eu Que nem eu tô entendendo Somos o que? Aí, o que? Ser humanos Você ama nós Eu venho com tuas brisas não Eu só falo um negócio sério Aí eu vim entregar uns convites agora E buscar meu amigo? Não, eu vou buscar ninguém não Hã? Se ele quiser ver ele ficar aí você fica Coitada Não é assim não, amor Pô, eu mostro pra você que é Não, eu tô brincando Agora eu mostro pra você que é pelo tom? Não, eu tô brincando, tô brincando Agora eu mostro pra você quem é, coitada? Não, eu tô brincando, tô brincando Tão bonita Tão brincando Menina, quando chega macho na vida dessas meninas Ela se transforma, viu? Não, não é assim não Tá brincando Né? Eu vou entregar meus dois convites E ainda eu tô lá em casa com um iPhone De uma carregadinha, né? Que é de um convite E mais dois Se eu socializar com mais alguém daqui pra lá Eu convido Se não Fica pros carregadinhos Ou fica lá em casa E quando alguém pifar no telefone Fica lá Igual acontece direto E o que foi? Tá vendo? É o que você vai botar Banda, banda, banda Entregar logo esses convites Porque domingo Eu vou passar toda a programação Do que vai acontecer pra vocês Na coluna de férias Domingo a gente passa tudo pra vocês Bom dia Bom dia Olha a minha amiga Chegou Mentira Amor Meu Deus Chegou Agora é oficial Estão convidados Agora é oficial Agora vai ter Vai, vamos abrir Bota aqui, ó Ai, agora Quando vocês vão abrir pro povo É bom deixar pra abrir a caixa de iPhone só? É, não É, no unboxing O pessoal vai comprar Ai, que chique Só vê se tem uma caixa de iPhone aí Pega e vê se tem peso Aí o resto vocês abrem depois Oi, querido Ai, eu quero ler a cartinha Que iPhone, eu quero ler a cartinha Que ele escreveu pra mim Ai, amigo Ai, eu amei Ela falou assim Você acha uma blusa branca da teu jeito Aí eu achei a blusa branca E ela faz isso É que ela usa pouca maquiagem Graças a Deus Tem que entregar, viu Tem que entregar nesse abadá, viu Oi, eu tava pensando, é O iPhone, o iPhone, meu filho, eu ia ficar tão triste Ai, que ficou bonitinho Não, eu vou pegar uma grana pra você Vou pegar É porque Camila pegou uma baby look Tem mulher Olha assim, ó Ai, que blusinha bonitinha Eu tô ansioso pra ver como é que vai ficar a blusa de vocês Transformada, sabia Ainda tá com tantas ideias Ah, só tem uns convidados aqui, ó Convidado, 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 convidado Tantas ideias Aguarde Esses blux Já pensaram na verdade em você? Ô, Euro Me dá essa cara dessa bola Dá Ai, meu amor Ai Ai, gente, tem um menino aqui Chama Vem cá Tem um menino aqui que eu repostei vídeo dele Que eu acho que eu vou chamar ele também Qual é? O Caio O Caio O Caio Chamei ele ali pra mim Cadê ele? Ali, ó Ei, Caio Não, é o Kennedy, aquele ali Não, cadê o Caio Alguém chama o Caio Não diz o que é, não Traz ele aqui Ele vai gostar Calma aí, abaixa Desliga aí Eu acho que essa colônia tem que ter você nela Amanhã eu vou trazer seu convite Tá bom, aceita Aceita? Tem que manjar pra fazer aquelas entradas E sair nas dancinhas, né? Tem que ter muita dancinha Então Tá convidado, né, gente? Merece, merece Ele merece Ele merece Amanhã eu trago o seu convite E o seu Viu? Tem uns que eu simpates aí também Mas deixa eu ter certeza Amanhã aí eu termino de convidar o povo amanhã Aí tem uns convites da Kathleen também amanhã Então amanhã Que era pra ser finalizado ontem Os convites amanhã A gente finaliza os convites É, é, é Que vai chamar É, muita gente Eu acho Meu Deus A gente tá chorando ali Tá os dois chorando Tá os dois chorando Tá os dois? Tá os dois chorando Oh, meu Deus Sufista chorou Sufista chorou também Amanhã eu vou resgatar mais gente, gente Amanhã Amanhã eu vou trazer mais convite É um pessoal maravilhoso, incrível Meu Deus Se eu ficar aqui mais meia hora eu vou querer levar todo mundo Mais um pouquinho Mais um pouquinho se eu ficar aqui eu vou querer convidar todo mundo Vai, vai, vai Eu não tô só seado Eu não sei Para, meu braço Não Não, depois amanhã eu venho Só mais um Mais dois 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 Só dois Só um Só um Só um Calma, o machado Nós vem e chama mais dois Mais dois Mais dois Hoje E amanhã você convida o resto Mais dois Mais dois Mais dois Matando ela Leva a minha Leva a minha É, ó Três Os três Eu apoio 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 os três Só que aí já estão me pedindo muitos Desde em perto É ela de amarelo É verde, amarelo Amarelo Tá convidada ela E essa morena belíssima com o boy dela É bagunceira, viu Então tá E a Jaiphone, meu Deus Então ela vai só A senhora da banda dela Ela e o boy Ela e o boy Miguel falou que quer convidar mais Quer convidar a outra Quer convidar a nossa ali, ó A Bruna Ai, essas histórias Olha só um bicho Pra dançar é piseiro lá E de uma pessoa Tá, tá bom Amanhã eu vejo o que eu faço mais E pronto Quantos mais? Um, dois, três Quatro E amanhã tem os convites da Kathleen É que a Kathleen não convida, né? Eu vou convidando Podia faltar vocês Estão nesses rolês Esses dias tudo e comigo Ia faltar nesse negócio Não ia, né? Amanhã eu trago o convite de vocês, viu Tá bom Amanhã eu trago Amanhã tem os três convites de Kathleen ainda Meu Deus Vai ganhar todo mundo Vai ganhar todo mundo Tinha que tá, mulher Tudo amarra em nós Claro que tinha Vai ser babado nessa colônia, viu Vai ser babado Vai ter casal Vai ter ex-casal Vai ter bico lá e louco Vai ter um que tá formando Ah, não sei o que ainda Mas formando não, viu Só quero uma aguinha Tô nervosa Meu Deus Essa colônia Só chega, colônia Só chega, só chega Tudo que eu tinha programado pra colônia Eu não desfiz Eu aumentei agora Ou seja, eu vou gastar mais E a colônia vai ficar mais perfeita Vai ser um incrível ainda É o que? Chamou ela Ela chamou? Claro Entra aí então Vai, gente Vai dar lá pra casa da Mari Depois que a gente fica na casa Por quê? Aí eu posso chamar Então se for por isso Tem uma vaga no nosso carro Aqui Como chamar também, né? O Miguel já vai chamar do samba Aí eu vou levar pra casa da Mari E uma vaga no nosso carro Vai família Matada Não é não? Enxoque Enxoque Vai pro carro, vai pra mim Não estressar Enxoque 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 Tá pro carro não? Vou, tô aí Não, não, não Não, não Tá pro carro Tá Enxoque Bolsinha em tudo, hein? Tudo, filho Já tá ali Já tá era pronta Já tá esperando já Isso aí Ele tá de castigo Tá de castigo? Tá porque quer acordar 10 da noite A gente quer sambar Só de bico, né, madre? Ai, senhor E cada um aqui me aparece Embora Olha, cada dia que passa Eu nem conto a vocês Como é que vai ser essa colônia, viu? Juro Juro Tem gente que ele vem fumado Então É o que? Tem os filhos vão ver gente Será que eles vão se comportar? É porque lá em casa Ela só vive numa bolha, né? Parece uns 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 Chegamos aqui em uma das opções Na casa da colônia Então sem quebra nada, tá? Amei Casa rica Eu também já amei essa Já senti a vibe Olha Rihanna Já ficou aqui, tá? Quem? Eita Quem, Rihanna? Agora é a Eclina Olha essa vista Olha as casas Olha a vizinhança Que riqueza Gente, eu queria ser vizinho deles Gente Estão acabando com tudo É um clube Ai, que tudo Gente Nasci pra morar num lugar desse Que gastura É aqui Eu não vou não Já tô vendo meu luau aqui, ó Aham Aham Já tem até um negocinho Meu Deus Bora descer agora Pra ver o resto da casa Gente Pelo amor de Deus Olha a suite Olha a suite Vamos pra suite master Olha a suite Eita 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 Olha a muleca Nossa Olha aí, ó Quatro chuveiros Quatro chuveiros Menina pra mim Ducha era outra coisa Isso daí já tem babado Oi, o TV aqui Sem gritar, gente Não dá não Assim não Peraí Volta aqui todo mundo Volta, 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 volta Vamos ser civilizando Teve essa mesma ideia que eu tive Eu e Italo Mais duas pessoas Pode tomar banho aqui Babado, viu? A senhora tá aí Exigente, viu? Sei que ela dá uma ideia aí, viu? Eita, deixaram Quatro chuveiros Um banheiro aqui Aqui um espelho Tá, tá bom O banheiro Belíssimo Ó, cabe o jeito aqui com força Esse é o meu quarto Bota o... Ai, que lindeza Ai Chocada Bicho Calma, olha isso É o quê, meu? Ainda desce É, então é o quarto Tem passagem pra ir lá Bora, bora Os quatro nós já sabem que é bom Não, tem que ver quantos quartos tem Vou te esperar aqui, vai Você é um labirinto Liza, pode te pegar aqui Não, Euro, vamos olhar Outro quarto aqui Banheiro aqui Ó É? É É, o da pia Tem quatro pia Ainda fica me vendo, ó Não, não é o banheiro O banheiro não é só as pia É, ó Essa parte das pia Aí tá no closet Olha aqui, ó Sofázinho Encaixa com o closet Entendeu? É só trancar aqui, ó Esse cocau também É Perfeito Agora vamos descer, né? Por lá, por lá Dá pra não ir pela escadinha ou por essa? Gente, olha isso aqui Que coisa linda Meu Deus Ai, vai ser aqui, gente Desculpa Eu vou colocar Esse não cabe a prova nenhuma aqui Cabe nenhuma prova aqui Quase que vieram Quando eu me tem um quadro, né? Ai, que chato Não cabe nada de prova Nada Não, bicho Mas pra aquela casa Que devia estar com isso Olha Poxa Belíssima Olha aqui, então Fiz alguma prova Cabe não Nenhuma prova Não tem mais lá embaixo, né? Faz a prova de quebra Não tem quem tal é, sabe? Olha isso Só cabe o Luau aqui Olha o Andinho Estou lá no negócio Ah, já tá bem Aqui Entrou na piscina Já do quê? Bem Entrou na vagina Entrou na mata E tem aqui A parte de baixo ainda Aqui, ó Sauna Sauna Aqui tem uma suíte aqui Tudo tem escada, gente Tá trancado Vamos lá pra baixo Fechada, fechada Aqui, então Dá pra ver aqui, ó Caramba Que é um labirinto Babado, viu? Tô ficando Falta de ar Porto quadro Closet Olha esse banheiro Icônico, viu? Esse aqui é melhor? Esse é melhor Bora pra outra opção Essa daqui eu fiquei triste Porque eu soube agora Não tem quem tal Então Não vai rolar as provas Que eu quero fazer Que precisa de muito espaço E disseram também Que não pode ter muito barulho Depois de dez da noite E Colômbia de férias Sem barulho Depois de dez da noite Amor Pode ser um castelo Quero não Então bora ver a segunda opção A gente ia ver a segunda casa Mas ficou pra amanhã Tamo aqui no restaurante Né, filha? Mas aquela do pai Mas aquela da quadra Tá ganhando, né? Pelo espaço Pelas coisas E pela votação de vocês Aqui a gente viu Foi ontem, foi? Foi ontem, Euron? Foi ontem 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 Ele fica só comigo Ela agarrar Fica na mão Olha, eu tô aqui ainda De momento pra ela fazer isso comigo É, tão bonita A senhora já botou o pratão dela de verdura, né? É, ela come... Gente, não é essa amostrada não Ela ama mesmo verdura Ama? Eu que insisto pra ela comer um arrozinho Que ela vai botar E um feijãozinho E uma carninha Mas por ela é só isso aqui, ó Uma senhora, né? Fítice Fítice, como mamãe? Mamãe nem querendo Fica igual a senhora Fítice desse jeito Não consegue, não E ela é todo dia, né? Todo santo dia Acho que a mais saudável lá de casa é a Renata E não toma copa Toma nada Só suco As comidas todo mundo tá chegando já Então vai aproveitar pra nós fazer o paratura, viu? Naquele modelo, tá? Um, dois, três Parabéns pra você Nessa data que... Vou botar uma salva Muita felicidade Eu digo o parça disso o quê? Cura! Olha, para essa maniazinha Se você pegar, já sabe Eu nem como mais Cada um... Mostra, quero coração também Eu também quero coração Ninguém pede Aí quando eu peço Vamos Daqui, desse daqui, ó Daqui pra baixo Isso aí tem, é só pedir Aí ninguém queria A minha farofa de banana também Daninha, vai e pega Mas eu pedi três Peça sua Oxi Tá até na hora de comer Ela encrenca Eu quero Pedir três pra não Pedir três pra não Ele que pegou a farofa Ele veio pra te dar Ele veio pra me dar Ele que me deu Depois pegou Não, eu ia pegar pra comer Ela pediu Eu digo que tá me no fogo Você que pegou Você são só Você pegou o inteiro E eu brinco com comida mesmo Cada um peça a sua E como a sua Olha a cara dela O convidado que ela mais queria Vai vir Mas ela tá falando Com outro aqui já É amigo dela Mas é amigo esse não Tu não viu que esse outro Era namorado pessoal? Aquele que fez assim, ó E é o que eu que descobri Aquele é amigo esse não Aí tamo vendo ainda Como é que eu vou fazer Porque eu marquei o cabelo dela Pra essa semana Lá em Lá em Recife É igual eu, viu minha irmã É igual eu Sai se levanta do baileu É igual eu Por que vocês ficam assim Não, eu não Para Ai não, não fica não Não, para Se Cleide tivesse aqui Não, fora a novidade Deixa eu dizer Dailando de castigo Aí eu deixei um telefone em casa Que ela que faz menos merda, né Porque se Raida ficar com o telefone Ela acaba dez casamentos Fechei ela, meu Deus Aí tá todo mundo lá em casa De castigo Só que Dailando Já tá passando dos limites, né Que ela Eu proibi dela Dela, né Duas fumacinhas Ela gosta de umas fumacinhas De uns veipinhos Mas ela não sabe Não escuta Aí eu proibi De ela ir pra Recife Ela foi pra Recife Me pediu hoje pra ir de novo Quem sabe o poder do meu sim E eu Ó Dailando Fiquei super à vontade Inclusive Não devia assistir esses stories Tô vendo o horário Que você tá indo dormir Tô chocada Não tem mal o que falar não Meu filho Meu filho tá perdida Diz que não quer mais estudar Que não tá mais Se sentindo bem estudando Então Possivelmente O próximo mês A gente vai ver Dailando Casada Com a barriga E sem terminar os estudos Ela tá na linha De segurar a macho Com o filho Eu sei Eu pedi Que é não Obrigado Eu pedi 4 bichinhos desses Pra me comer A minha fuma Era pedir 4 Quando você Pedir alguma coisa Você come Só um minuto Já resolve esse problema Meu Deus 4 ossinhos desses Come agora É Tem um cardápio Graças a Deus Sem dinheiro Puxa Porque cada um Obrigado Mas você já pediu Mas come o que tu pediu Puxa Cada um pedir sua comida Você comeu o que pediu É um cochichado É um cochichado É um cochichado Custa você dividir a carne Custa Homem Vai me dar um pedaço Vai me dar um pedaço Vai É medicine É um pedaço Tá ser E aí E aí Não vai tirar a minha filha E aí E aí E aí E aí E aí E aí 24 horas assim né E aí E aí Para vocês ver Olha E aí 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 eu vou levar para tocar para tu levar a minha camisa, puxar, eu tô cansando. Eu falei, se ouço ele voa, quer ver? É para o carro, viu? Eu comeu, meu amor, não. Ui, não é que eu tinha tensão, só seis, não tinha tensão. Um, dois, ele comeu um. Não, para levar a cama, não. A instrui, não. Eu quero meu amor, é de volta. Ela assora. Que tristeza, viu? Tinha três, só tem dois. Quem comeu esse aí foi um palhaço que eu acho. Foi você, palhaço. Otário, não, não. Chora ou ri. Tem dois ainda. Sem brincar com comida. Sem brincar. Se melhorar ele, vai para o carro. Por que tu defendi ele? Para a outra ponta. Jamelo, hoje, não vou, não é delícia, vou. Eu vou poder chorar, sai. De solta. Não vai falar comigo hoje, não. Sai. Ela foi chorar mesmo? Já tá fora não, né mãe? Meu Deus. Ela tá chorando que tu tá solucionando lá dentro, tá ouvindo? Tá sombrio. Ele com ela, sombrio. Ele com ela, sombrio. Sai com ela. Eu não faço isso antes de morar. Nem tu. E a gente não tem... Minha camisa. Minha camisa. Dá cheiro. Me faz. Me faz. Me chamou, né? Vai, tá vendo? Não cheiro não. Sai daqui. Sai daqui que você tem como inimiga. Sai! Eita, lascau. Sai daqui, sai. De mim é. De mim é. Tirou onda, viu madrinha? Jogou seite, barra senhora, viu? Então, como ela não está gostando da presença dele, eu vou estar liberando para a casa de Uber. Não é? Não, não. Vamos chamar até o Uber. Não, não, não. Gente, era só um jantar. Olha o choro, ela chora mesmo. Olha o boné, a blusa. Você vai para você aqui, por favor? É difícil, viu? É difícil permanecer por muito tempo. Pedir o quê? Pedir um prato só de morango para ela. Só mãe, o que é meninco isso? Ah, que menininha. Pegar um prato só de morango. Pegar na tua cara. Salty. O meu proibir sua sandadinha carro com macho, viu? Ah? Bebe seus amigos em carro. Por quê? Bebe seus amigos em rolê. Por quê? Para não estar com esse show. Não, estou fazendo show. Tu e eu gostar de comer a tua comida, tu não gostar de comer o prato ou o seu? Menina. Só cada. Foi dois, Camila. Tu colocou mais dois porque eu comi? Só foi dois. Cala a boca. Olha, está vendo aí? Não, cala a boca não. Tem que falar, né? Porque senão ela também não pode falar. Ele comeu, ele comeu. Não pode falar nada para ela. Tu ia gostar se ele comeu, se você comeu. Tá bom, aí se lasse os dois. Vai comer todos? Todos. Vai. Vai. Tu continua nesse osso, né? É igual ela, meu amor. Não vou ter que falar nada para ela também, não. Só ela é igualzinha ela. É mohan. Olha isso. Junto a vocês dois. Não é vocês? Deixe lá de trás, então. Aí fica vocês dois e eu. Pronto. Acabou. Estou junto. Estou junto. Que delícia. Não, então. Não? É? Que delícia, amor, eu não. Estamos aqui na casa do povo, que eu adoro. O povo não está em casa, mas disse que a casa é nossa, então a gente está aqui já. Está cagando, né? Espera aí, calô. Eu vou filmar pelo outro lado, pela brechinha. Estou aqui, saindo para nós fazer uma dancinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou fazendo só descendo. Cadê? Cadê? Oh! Vai, dã, 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 dã. Vai, dã, 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 dã. Dá tapinha. Dá tapinha. Tá chocado que ele vai ter que dançar como um raço, um pouquinho. Um raço. Perzinho, me sai. Sim. O que? É isso mesmo, tia, dã. Hã? Burra. Mas tem moral. Agora, ó, ó, porra, porra, porra. Ele viu que falou merda, aí, tem que compensar com três tapinhas. Vai, vamos, mulher. Assalta a geladeira. Eu não estou aceitando. Ó, pastora Miguel, a liberdade. A gente vai se ver. Parque, eu vou na tela da TV, no meio do físico. Mentira. Mentira. Vai. Vai conhecer a ação. Um neném. Um neném, né? Eu não sou um neném, não. Aí, tá louco. Ó, pastora Miguel tá cozinhando e pintar o cabelo de branco. Tô ali, viu? Pintar hoje. Barbeiro, já falei que o Barbeiro já vai. E ele quer ir na escola de samba, vira um cesto pra ver. Vou fazer o quê? Tu acha não que fica bonito, não? Não, ele fica bonito, mas eu acho que ele tá muito maloqueiro. Você não tá achando, não? Quer fazer tatuagem. Não, mas eu... Oh! Reflexo de capa, Marcelo, reflexo. Não, não. Eita, capa de cria. Assalta a geladeira. É a filha da Rijota. Ô, Mari. Cria de Rijota. Ô, meu Deus. Tua geladeira, mulher. Tuas comidas. Deixa ele. Tá bom, Mari. Beijo. Amanhã eu faço. Quer comer com sardinha. Comer o carro no meio, mas quer comer com sardinha. Amanhã. Nunca te pedi nada. Tá, tá bom. Vai comer o quê? Não, isso que é feito isso. Tem, tudo é feito isso aí. Doce e a boca. Tem tomata ali dentro. Tomata, cebola e alface. Toma lá com força. Joga um limão, uma pitadinha de sal, arrocha um óleo. O que é isso? Chegou aqui. Tem uma carta, tem uma carta. Lê a cartinha, lê. Tá fudido. É tão boa, não. Eu tô que falei. Vai, deixa eu ler. Abre. Que engraçado, meu Deus. Eu não sou assim, não. Tá feliz, ó. Mudou a Áurea. Áurea da Aura, Aura. Para, Dona. Bom dia. Oi, Daninha, Ítalo, Té e os demais. Nós do fã clube Cleidão, queríamos dizer pra Daninha e Cleiton que estamos aqui por eles. E que da mesma forma que vocês estão lutando, estão lutando pra fazer dar certo, a gente tá aqui mandando forças para que consigam. Esse presentinho é pra sempre lembrarem da força que os dois têm e que estamos com vocês pra tudo. Sentimos essa conexão desde o dia que vocês começaram a ficar. E já, já, faz um mês, né? Nete do tanto que faz bem um ao outro. Estamos aqui na torcida. Confiamos no que vocês sentem e que nada vai estragar isso. Já, já, sei. Já, já, sai o pedido do namoro. Sabemos que temos que esperar no momento certo ele vem. Em breve, queremos ver a Daninha no show, né, Ítalo? Queremos vocês lá, curtindo muito. Espero muito que gostem. Se devita nesses dias de férias, né, Ítalo? Você merece. Amamos vocês, juízo. Cagado, ok. Eu tenho uma mania de cagar, conversando, meu, gente. Aí eu saio levando o povo pro quarto, pai. Cadê, Euron? Já foi. Já foi. É, pelo amor de Deus, viu? A gente não desgruda, não. Vamos que ter que ir embora mais cedo hoje. Isso não, eu vou embora, eu só tô despedindo de ela. Não! Já pode ir? Não. E você já pode vir pra dormir, tá na hora? É, porque eu vou ficar aqui e não tenho o que fazer aqui embaixo, né? Eu quero. Tu vai deixar o nome mandar em mim? Eu não, eu tô mandando, vá sobrar. Deixa só, então, chegar no meu carro e ela me deixar ali fora, ela sobe, então. Eu falei assim, eu vou embora, eu vou dar um beijo e vou embora. É o que eu falei. Eu falei isso. De dedinho. De dedinho, falou. Falou sim. Não, tem permissão não, não. Eu deixo ali em cima pra ir dormir e eu vou embora. Ai, tá bem fome? Não. Eu boto você pra subir, vai dormir. Tá engraçada essa Camila, é sofista. Amém. Camila, lá pra cima agora. Subi, Camila. Eu vou ficar tranquila. Ele vai, mas ele não sai de mim, tá vendo aí? Ele volta amanhã, ele volta. Jesus, vai pra se despedir, parece que tá colado um no outro. É babado. Pede mais pra mim. Nossa, ela lembrou de mim? Para colar minhas babas? Vale achar. Comer na geladeira igual o povo achou? Olha que bom, nem tanto. Agora tem eu, ó. Meu Deus. Ó, vergonha. Vai, que é a velocidade? Eu sei que tu não gosta. Eu sei que tu não gosta. É falsa. Dá pra subir, dá pra dormir. Já tô na casa que a gente alugou. Cheguei aqui, tava no meu quarto, a bonita. Eu ia dormir aí, porque que tem? Roubou o colchão da madrinha, o lençol. Colou, caiu com ela, abertou na mão. Olha pra mamãe. Pode ser assim, não. E a bacelada? Isso, papai, mãe. Pegou o lençol, pegou tudo. Já estamos em casa. Vou ter mais tarde com vocês. Cheiro, bom sono. Bom sono. Cheguei, ouro. Tá irado que o lanche que ele pediu. Vai comer? Não quero, não posso, não. Que situação. Gente, como que o cara for todo mundo pra comer meu lanche, hein? Diz que tem agora uma política que se passar um tempo, se passar um tempo, aí você perde o lanche. Aí eu já tava vendo a localização, o homem tava parado, não veio deixar. Vai atrás do condomínio. E ele perdeu o lanche, o homem comeu, deu fim e não veio deixar. Já tô por casa. Televisão ligada que eu tenho um pavô, porque eu sei que se eu começar a assistir, eu vou até o fim do que eu quiser assistir. Não botar muito, não consegue? É, vai descansar. Eu não sabia mais nem o que era uma cama, porque eu tava empolgado com tudo que tava acontecendo. Só queria? Eu tô ainda. Aí eu tava só na vida do povo, conversando, 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 passando o dia, virando o dia. Mas aí hoje, aconteceram coisas que me deixaram mais tranquilo na colônia e mais feliz. E é isso. Por agora, babou! Até já, já. Vocês, viu?